No partilho do Romano, desse jeito, no partilho do Romano Eu tá andando, vem de sabão, vem dançando No partilho do Romano, vem de sabão, vem dançando No partilho do Romano, a menina tá andando A menina tá andando, a moleque tá andando No partilho do Romano, desse jeito, no partilho do Romano É a palanca, vem de sabão, vem de sabão, vem de sabão No partilho do Romano, desse jeito, no partilho do Romano É quebrado 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 no partilho do Romano Tchau, tchau.